Oi pessoal, como vocês estão? Estou muito feliz de estar de volta a gravar meus vídeos Estou muito feliz de estar de volta a gravar meus vídeos E hoje a gente vai de novo com mais uma expressão E essa daqui ela é muito interessante, ok? Então eu vou colocar aqui He is a chip off the old block He is a chip off the old block What does it mean? Quando você fala he is a chip off the old block Vamos lá? One, two, three It means he is just like his family or his father or whoever Ele é igual a família, igual a mãe, igual ao pai He is a chip off the old block Difficult? We would say in português, a gente poderia ir em português Tal pai e tal filho They are the same thing, ok? Very nice Subscribe no meu channel, você sabe que tem um channel do YouTube Tem um Instagram e tem o meu site em inglês Quatergirarine, que você pode estar entrando ou acessando a qualquer momento Te espero lá, guys E não esquece da minha estreia June 30th, on Hot Mar E não esquece da minha estreia 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 A CIDADE NO BRASIL